Para empresários, o presidente falou sobre o leilão do pré-sal e destacou que o Brasil está construindo um ambiente seguro para investimentos. Pela primeira vez na estrada do Brasil, temos uma taxa de juros tão baixa. Estamos conseguindo e devemos cumprir o ano com uma taxa de inflação abaixo da média. Também, o risco do Brasil tem diminuído drasticamente. Bem como o desemprego. Nos próximos dias, teremos os maiores leilões do pré-sal em nosso país. Convido-vos a participar. O Brasil é um país que está abrindo o seu comércio para o mundo todo. Estamos diminuindo e muito a questão burocrática. Bem como tudo aquilo que poderia atravacar a relação comercial, nós estamos vencendo essas barreiras.